Ah, mas no inverno todo mundo se veste de forma mais elegante. Aquela meia verdade que a gente fica repetindo, repetindo, repetindo e muita gente acha que é correto. Mas, gente, quem acorda cedo ou quem chega em casa super tarde depois do trabalho da faculdade, sabe que não é bem assim. É super fácil se vestir de forma elegante quando a temperatura ali tá amena, tá 16 graus, 15 graus, quando a gente tá no outono, mas naquele forte do inverno mesmo, seja nas regiões de mais frio aqui do Brasil ou quando a gente vai viajar, a gente sabe que a premissa não é tão correta assim, se vestir bem no inverno não é tão simples e a gente parece um boneco de neve. Colocou tudo que era mais quente dentro do armário e não tava nem aí se ia combinar ou não. Mas tudo que a gente quer na produção é o quê? Ter cara de fina, rica, elegante. E pra isso tem truque sim. Tem como se vestir bem nos dias mais frios, com elegância, com muita sinergia entre as peças, seguindo algumas diquinhas. Por isso hoje a gente vai gravar esse vídeo aqui pra vocês. Minha primeira dica, nem sempre as camadas são responsáveis por nos esquentar. Mais importante do que mil camadas são os tecidos de cada camada. É o tecido que vai fazer com que a gente se sinta aquecido. Então não adianta colocar 15 mil blusas se elas não têm um tecido aí grosso, se não são de uma lã específica, se elas realmente não vão te aquecer. Tu vai ter a impressão de que vai estar aquecido, mas quando tu for pra rua, quando tu pegar sereno, serração, tu vai sentir frio da mesma forma. Existe um truque, uma dica que é infalível, que é sempre tenha no teu armário uma malha térmica. Aposta, investe em um conjunto térmico de qualidade. Existem esses conjuntos que são feitos de lã merino. E é uma lã mais fechada, ele tem uma trama aí que aquece mais. Às vezes a gente sobe a serra, a gente vai pra gramada, eu posto foto só utilizando uma malha e um casaquinho como eu tô hoje, e as temperaturas estão mínimas. E as pessoas ficam perguntando, mas como é que tu consegue segurar o frio? Como é que tu consegue se aquecer só com isso? E é porque por baixo de tudo, eu tô com essa malha que é extremamente fina, mas é de lã merino, ela super aquece. Porque é uma peça térmica, não essas térmicas fajutas, que a gente compra nessas lojinhas por 10 reais e acha que tá super aquecendo, porque o tecido, ele é peluciadinho. Não é isso. Às vezes, investir em uma malha térmica é a melhor solução. Pra quem quiser, gente, a que eu tenho e a que eu gosto, e a que eu sempre utilizo, tanto fora do Brasil quanto dentro, nas viagens de inverno que eu vou fazer, são sempre dessa marca que se chama Solo. Eu comprei em uma loja que não tem loja online, mas se vocês procurarem, de repente, dentro da cidade de vocês, ou se derem no Google, vocês podem encontrar onde comprar perto de vocês. Então sempre invistam em malhas térmicas, pra ter poucas camadas na produção, pelo menos poucas camadas de volume na produção de vocês, pra ter um aspecto mais fino e mais elegante, porque tu vai estar ali com poucos tecidos, as pessoas não vão saber que tu tá usando térmica, porque ela é muito fininha, e vai estar passando um ar de... Não, eu sou acostumada com frio. Nasci na Europa. Minha segunda dica pra vocês, gente, apostem também em malhas que tenham textura. Às vezes a gente quer essas malhazinhas fininhas, ou essas malhas simplesinhas, e a gente esquece de engrandecer a produção nos pequenos detalhes. Então apostar em malhas, em blusas, assim, de tricô, que tenham uma trama diferenciada, que tenham um ponto mais grosso, ou que tenham um desenho, um trabalhado, sabe? Uma textura diferenciada nela, vai ser mais bonito do que aquela malha lisa. E aí tu pode colocar qualquer terceira peça por cima que vai engrandecer. Ou se tu estiver colocando mais peças por baixo, e ela for a tua última peça, ela vai ficar ali como protagonista, vai ficar linda, plena. Então ao invés de apostar em uma malha que seja mais lisa, mais básica, já aposta em uma peça que tenha uma textura diferenciada, que tenha um ponto melhor, que tenha um ponto um pouquinho mais grosso. Aquele truquezinho, aquele charmezinho que vai engrandecer a tua produção. Com certeza, o teu look vai destoar aí dos demais, e vocês vão ficar mais bem vestidas, porque tem esses pequenos detalhes que as pessoas não se ligam na hora de montar o look. Meu terceiro ponto é uma peça que eu já disse pra vocês que é essencial e que vale a pena a gente investir. Que é tenha um bom sobretudo. Esse sobretudo, normalmente, é de labatida, então ele aquece muito. Tu pode colocar só essa malha térmica e outra malha fininha, e ele por cima que tu já vai se sentir aquecida. As cores mais tradicionais, e as que eu acho que são mais usuais, aquela cor que tu vai investir agora e vai usar pro resto da tua vida, é o preto e o marrom. Essas duas cores, elas não saem de modo, os tons terrosos estão com tudo agora, mas são atemporais, e tu vai ter um casaco de qualidade ali, um casaco durável, um casaco que engrandece a tua produção. E quando a gente coloca um sobretudo, por cima de toda essa malha, por cima dessas calças, pode até colocar uma touca ou uma luva, tu tá ali plena, tá linda. É aquela pessoa que tu olha, que parece que tem milhões na conta, porque ela tá impecável, sobretudo ele tem peso. Então quando a gente veste ele, ele parece que te abraça, sabe? O look fica mais encorpado, fica mais bonito, eu particularmente adoro, é uma peça que eu gosto de investir, porque eu sei o quanto ele é versátil, o quanto ele é fácil de compor as produções, e o quanto ele aquece. E fica a dica aí, se tem um pouquinho mais baixinha, vale apostar nesses que são acima do joelho, mas que são no meio da coxa, sabe? Tem um tamanho bom, vai te manter bem aquecida na parte de cima, e vai deixar o teu look impecável. E aí pra poder combinar com essa peça, óbvio, não tinha como não falar deles, o cachecol, a manta, a pachimina. Gente, diferente da denominação aí, é um acessório que agrega muito às produções invernais, ele realmente fica muito bonito, e é um truquezinho assim, sabe? Aquele toque de estilo pessoal que tu vai lá na tua produção, enquanto tá todo mundo do mesmo jeito ali, com aquele casaco preto, aquela malha preta, tu tá ali com o teu sobretudo, com a tua malha térmica por baixo, então tu não tem muito de camada, e aí finaliza com esse cachecol de uma forma extremamente rica. Rica, fina e elegante, tudo que a gente quer. Outra dica muito bacana também, que vale a pena a gente mencionar nesse vídeo, é sempre que possível, gente, tentem marcar a cintura de vocês. Seja por cima de casacos longos, seja quando vocês estiverem utilizando malha na parte de cima e uma calça na parte de baixo, ou quando vocês estiverem utilizando botinha, saia midi e outra peça mais pesada na parte de cima, sempre tentem marcar a cintura pra trazer esse visual aí mais feminino, esse visual mais delicado, e consequentemente mais despreocupado. Quando a gente marca a cintura, a gente dá um acabamento mais bonito pra esse nosso look. E mesmo nos looks invernais, onde às vezes a gente tira o nosso shape, a gente tira ali o nosso formato de corpo, é legal a gente se preocupar nesse momento de marcar a cintura, porque é um diferencial que as outras pessoas não se preocupam, que elas não cuidam. Então é super bacana a gente combinar e sempre que possível tentar marcar essa cintura, seja com uma faixa, ou com um cinto grosso, ou fino, aí vai do gosto realmente, do critério que cada uma quiser. Mas eu acho que é imprescindível e passa sim um visual mais refinado, passa um visual mais chique, mais requintado. A gente se preocupou mais na hora de montar essa produção e por isso que fica tão bonito. Outra dica também é sempre apostar nas calças de material sintético, ou de couro, se vocês preferirem. Essas calças, elas aquecem, elas ficam perfeitas com botinha, porque a gente tem aquele efeito alongador, normalmente a botinha que a gente veste no inverno é esse modelo mais preto, tradicional, de caninho médio. Então ela é o elemento perfeito pra poder combinar com essa bota, porque quando a gente olhar, a gente vai ter meio que ali um visual inteiriço, sabe? A gente vai olhar a perna e a bota do mesmo material e a gente vai ficar mais esguia, vai ficar mais alongada e por isso que fica tão legal. Aí coloca esse casaco na parte de cima ou coloca essa malha mais trabalhada na parte de cima pra te ver o quanto o teu visual não vai ficar lindo. E é uma peça que tem os mais variados preços. Essa calça de material sintético a gente compra desde lojas de fast fashion até lojas mais caras, desde riachuelo até animale. E vai aí de tu encaixar dentro do teu bolso, claro, dentro do que tu pode pagar uma peça que melhor se adeque. Hoje eu tô usando, ó. Gente, eu não desgrudo da minha, sério, um investimento que vale super a pena. Outra dica também é sempre tenha uma botinha preta amiga, aliada dentro do teu armário e de preferência sem detalhes. Não vale comprar aquela bota caso tu não tenha nenhuma dentro do teu armário que é cheia de detalhes, que tem um monte de estrazo, um monte de corrente, porque ela vai te limitar ao uso. Se tu não tem nenhuma botinha preta lisa, pode ser com saltinho médio, mais bloco ou rasteira, vocês devem investir em uma dessas porque com certeza ela vai ser muito útil pra vocês. Vocês podem usar com jeans, vocês podem usar com essa calça que eu mostrei, vocês podem usar com vestido. É legal ter uma bota assim lisa pra poder trazer bastante protagonismo pra parte de cima. Que quando a gente olha a pessoa é a primeira parte que a gente enxerga. Normalmente quando a gente vai olhar a pessoa a gente não olha dos pés a cabeça assim, até porque fica muito na cara. A gente olha depois. Mas no começo a gente olha direto pro rosto da pessoa. Então a informação que tá aqui acaba realmente tendo mais protagonismo do que a parte de baixo. E nesses looks invernais principalmente, porque a gente tá cheio de manta, cheio de casaco, cheio de aplicações, então é legal se preocupar mais com a parte de cima e deixar a parte de baixo mais lisinha. Pra sempre dosar. Não ter muita informação em cima e muita informação embaixo, sabe? Vira uma coisa ali que ninguém entende. Então é legal sim a gente saber pra onde que a gente quer desviar o olhar de quem tá nos olhando e concentrar mais informação na parte de cima deixando esses pés mais lisos. Por isso que eu gosto, eu tenho dentro do meu armário uma mini coleção, acho que eu tenho uns três ou quatro modelos de botinha que tem esse saltinho menorzinho aí e que são ali no meio do tornozelo que tem o cano médio e são pretas, lisas, porque realmente são muito versáteis, vão com praticamente tudo no inverno e aquela bota salva vidas. Tá super frio, coloca uma meia grossa, coloca essa bota e vai pra rua que é sucesso. Outra dica que eu acho também que engrandece a nossa produção e deixa a gente com um visual mais requintado são essas peças, gente, de malha que tem algumas aplicações em pelo e veja bem, eu não estou falando a peça inteira em pelo sintético, eu estou falando algumas aplicações. Por quê? Porque normalmente quando a gente vai colocar um casaco que é todo ele de pelo, ele traz muito volume. A gente parece aquele boneco das neves, assim, sabe? Aquele pé grande, a gente fica igual. Então não dá, eu pelo menos não consigo me sentir bonita utilizando um casaco que tenha muito volume e normalmente quando a gente traz pelo sintético é isso que acontece. Por isso eu me acho mais bonita, eu acho que o visual fica mais requintado quando a gente traz assim, ó, em pequenos detalhes ou nas mangas ou um detalhe de barra ou aqui, ó, no colarinho que aquece aí o nosso pescoço e nos permite não utilizar cachecol porque ele já faz as vezes dessa manta já que ele traz bastante volume aqui e ele aquece muito essa região do peito e do pescoço. Então é uma peça que eu gosto bastante de utilizar. Fora que quando a gente traz esses pequenos detalhes a pele, ela parece mais bonita, ela fica ali mais requintada. As vezes, quando a gente tá investindo em um casacão o pelo, nos detalhes aqui nas dobrinhas ele começa a ficar disforme, sabe? Aí fica levantadinho de um lado, do outro lado ele fica pro outro ele não fica ali bonitinho e aqui não, ele fica mais impecável. Por isso que eu acho que passa um visual mais requintado quando a gente investe nesses casacos que tem só os detalhes de pelo sintético. E é uma dica que eu gosto bastante de utilizar eu tenho só golas também de pelo que eu acho que as vezes vale colocar por cima desse sobretudo pra poder dar um update. pega esse sobretudo liso que a gente tem normal coloca uma gola uma gola avulsa de pelo sintético por cima que tu já tem outra peça é outra forma de ter mais versatividade dentro do teu armário engrandecer essa produção e usar de um jeito totalmente diferente vai parecer que são dois casacos na verdade é um modelo só. E aí com isso surge a minha nona dica desse vídeo, gente que é prestar atenção na hora de ter sinergia entre as cores do teu look. Não faz a louca, gente não vale abrir o armário tá morrendo de frio coloca todas as cores e sai igual uma árvore de natal um pinheirinho ali com várias cores diferentes que nem combinam entre si uma manta de uma cor uma malha aparecendo por baixo de outra uma calça de outra tudo que era quentinho vocês colocaram indiferente ali do que que tinha no visual de vocês. Isso não fica legal isso não fica bonito fica quentinho? Talvez fique dependendo dos tecidos mas também corre o risco de nem ficar tão quente assim quanto uma produção mais bem pensada. Então pensem em ter sinergia entre as cores e o que que isso quer dizer? Pensar na coloração de malha de casaco de calça pensar se isso combina ou não por isso que a calça preta eu acho tão legal essa calça sintética porque qualquer coisa que tu coloque na parte de cima quando tu combina essa calça com essa botinha preta tá tudo bem porque daí tu vai jogar a cor na parte de cima mas a parte de baixo tem sinergia ali as coisas não vão ficar brigando por isso que é fácil de montar as produções sempre pensem se a tua malha tá combinando com o teu casaco se o teu cachecol quando tu tirar o casaco também vai combinar com essa tua parte de baixo quando a gente tem um look assim com harmonia entre as cores ele passa esse visual mais requintado a gente representa até milhões na conta e a gente nem tem a gente só tirou alguns segundos pra poder pensar no look e aí a minha décima dica desse vídeo gente pra poder passar esse visual aí mais fino e elegante é sempre apostar nos complementos os ditos acessórios um brinco diferenciado um óculos solar às vezes mesmo no frio é legal porque mesmo que esteja frio durante o dia a gente tem o sol ali super presente então eu coloco um óculos bonito um óculos preto de armação de tartaruga que vai ficar super requintado esse visual ah mas Evie o meu problema é mais de manhã e de noite porque eu sinto muito frio então substitui esse óculos por uma toca e aí existem dicas que são infalíveis pra escolha da toca que é nunca colocar ela próxima que cobrindo a sobrancelha pra poder deixar um visual mais limpo do teu olhar e não fazer com que tu pareça com um visual cansado quando a gente deixa a toca acima da sobrancelha a gente deixa esse olhar mais fresh esse olhar mais leve a gente não aparenta tá tão cansada assim e realmente parece que rejuvenesce sabe então a dica pra poder utilizar a toca é essa sempre pensar também se a tua toca a cor tá combinando com a tua parte de cima porque são duas coisas que ficam muito próximas então é legal vocês pensarem em peças que tenham sinergia de cores que tenham a mesma cartela ou que pelo menos combinem entre si pra poder ficar de uma forma legal pra não parecer ali que tu é o bonequinho da neve aquele que a gente tinha falado que colocou tudo que tinha de mais quente dentro do armário e saiu gente esse é um acessório que eu acho que fica lindo não é aquele estilo a mais pra nossa produção ah mas no meu meu trabalho é mais social eu não posso utilizar nem toca não posso utilizar nem boino o que que eu posso fazer coloco uma tiara diferente que tá tão em alta agora é um acessório que vai ficar super legal mas eu não gosto de utilizar tiara coloca um brinco então prende o cabelo pra poder tirar um pouco desse volume que tem aqui que a gente soma né volume de cabelo e volume de gola prende ele coloca um brincão vai ficar super estiloso também é aquele pequeno detalhe que as outras pessoas não pensam mas que a gente é informada a gente é estilosa a gente pensa e a gente arrasa no look em função disso e gente essas são as minhas dez diquinhas aí pra gente parecer fina, elegante e sincera no inverno sem passar frio acima de tudo porque é mais elegante o inverno é mais elegante mas quando a gente faz as combinações certas e quando a gente tem aí sinergia de cores quando a gente tem sinergia de camadas quando a gente não sai igual um bonequinho das neves e realmente tem aí um look mais bem acabado um look mais bem bolado por isso que eu acho que essas dez dicas são as mais fundamentais são as dicas que realmente vão poder ajudar vocês no dia a dia eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil me conta aqui embaixo qual dessas dicas vocês já fazem nos looks de inverno de vocês eu quebrei a cabeça pensando o que eu fazia e essas dicas são bem particulares viu gente não é regrinha eu nunca vi em lugar nenhum são dicas que eu coloco no meu dia a dia que eu acho que fazem diferença nos meus looks e por isso eu compartilhei com vocês espero muito que tenha ajudado caso vocês gostem desse estilo de vídeo já deixem um like pra gente poder gravar mais vezes essas listinhas aí pra vocês que eu sei que vocês terminam curtindo no fundo quem ainda não está inscrito no canal se inscreva pra gente poder ficar cada vez mais próximo e é isso um super beijo a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti